Se ele fizer isso, ótimo. Eu venho aqui, por trás, segura aqui no quadril. Não vai ter mais cadeirinha. A forma de eu matar a cadeirinha é aqui. Olha o pezão pra pegar. Quem quiser pegar o pé fica ótimo pra mim. Mas o que eu vou fazer daqui? Eu tô aqui, aí eu puxo o cara, ele quer botar uma forcinha, né? Ele bota a força lá e bota o peso desse pé aqui, e aí bota o joelho aqui, no rosto. Tá vendo? Agora eu vou cair em cima, eu vou segurar a mão pra você não tirar mais. E aí cai aqui, ó. Segura a sua mão, tá vendo? Gosta. Nossa.